Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca Novidade você vê primeiro aqui, temos uma novidade vindo da Royal Enfield da Índia A Hunter 350, aí está a motocicleta Lançaram o preço senhoras e senhores, a roda de liga leve está a 1,75 milhões de rupias A Indianas e a motocicleta dispõem de roda de liga leve e de roda raiada Vai passando algumas imagens da motocicleta e eu vou falando uns dados Esse painel ela herdou da Meteor, não é um exclusivo para ela Disponibilizaram 6 grafismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 grafismos para a compra e encomenda dessa motocicleta Vemos aí ela na lateral, tem um freio dianteiro bem generoso, 300mm Um traseiro 270mm com ABS Suspensão dianteira seriane, roda de liga leve, calçando um pneu 110-7017 Vamos para a suspensão traseira Freio a disco de 270mm com ABS Calçando um pneu 140-7017 numa roda de liga leve e dois amortecedores convencionais Motorzinho de 349cm³, 4 tempos, 1 cilindro, 1 choque Despertando 20,2 cv a 6.100 rpm e 27 Nm a 4.000 rpm Aí vemos um punho, ela também herdou da Meteor Um tanquinho com capacidade para 13 litros Essa motocicleta pesa 179 kg E já pode se fazer a partir do dia 7 do 8 Às 5h30 Já pode encomendar a motocicleta Mas isso é lá na Índia Quem gostou, deixa um like, um comentário E de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos